O diabetes é uma doença silenciosa e traiçoeira. A glicemia vai subindo no sangue periférico, você vai fazendo o exame, ela vai aumentando, aumentando, e a pessoa não sente absolutamente nada, até que ela atinge determinados níveis onde surgem complicações imediatas. Mas, tão ou mais preocupantes do que as complicações imediatas, são as tardias. E a gente menospreza um pouco o diabetes, tem tanta gente vivendo vidas normais, que a gente diz, ah, tudo bem, uma doença que não causa grandes problemas. Pelo contrário, o diabetes é uma doença que evolui com ataques cardíacos, derrames cerebrais, insuficiência renal, problemas oculares, neuropatias periféricas. É uma doença que vai chegando nessa fase, nas fases mais avançadas, e provoca uma perda da qualidade de vida muito grande. Nós temos no Brasil cerca de 13 a 15 milhões de pessoas com diabetes. Sobre isso que nós vamos conversar com o doutor João Salles aqui. João, esses números são dignos de crédito? São números exatos? São os números mais atualizados que a gente tem pela Federação Internacional do Diabetes, mas a gente acha que é maior. A gente acha que por volta de, pelo menos de 15 a 18 milhões de pessoas no Brasil, devam ter diabetes, porque uma parte delas não sabe que tem. E esse é o grande problema, porque elas estão ali com a glicemia alta, com a glicose no sangue alto, não estão sabendo que tem a doença, não estão tratando, e consequentemente expostas às complicações que você falou. Você acha que as pessoas que recebem o diagnóstico de diabetes, sabem que tem a doença, elas têm uma noção clara das complicações que a doença pode apresentar na evolução? Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim, a pessoa descobre o diabetes, ela fica triste, ela fica aborrecida por um tempo, ela se preocupa, ela procura mudar a alimentação, começa a tomar o medicamento que o médico prescreve, mas logo chega alguém e fala, não, mas para com isso, é muita química para o seu organismo, tem um chá aqui que é muito bom. E a pessoa vai parando. Nos Estados Unidos, onde o medicamento é acessível, de cada 10 pacientes que começam o tratamento do diabetes, só 4 estão tomando o medicamento depois de um ano. De um ano. Então as pessoas se preocupam no começo, procuram fazer reeducação alimentar, atividade física regular, mas o que acontece? Com o tempo, como a doença não apresenta sinais de piora imediato, elas vão abandonando o tratamento, param de sentir o que estava sentindo no início da doença e consequentemente a glicemia volta a subir e elas ficam de novo expostas às complicações. E quais são essas complicações por causa da elevação da glicemia? Andrauzio, o diabetes aumenta em até 4 vezes o risco de infarto e de AVC, de derrame. E este número na mulher após a menopausa chega a ser até de 10 vezes. Hoje a mulher após a menopausa tem mais risco de doença cardiovascular do que o homem e esse risco na mulher que tem diabetes, o risco é maior ainda, chega a dobrar, mais do que dobrar. Então o risco de doença cardiovascular é muito grande, o risco de insuficiência cardíaca é muito grande e as pessoas não fazem diagnóstico, às vezes estão cansadas, estão com alguma dispineia, alguma falta de ar e põem a culpa em outras coisas. O risco de problema renal, outra doença extremamente silenciosa e vai fazendo com que o rim vá diminuindo a sua função até chegar na diálise. Antigamente, hipertensão ainda causava mais problema do renal para diálise do que diabetes. Hoje é mais ou menos a mesma coisa. Então o diabetes vem crescendo e o número de pessoas que têm que fazer hemodiálise vai crescendo também. O problema da visão, a maior causa de cegueira no Brasil, e o problema das amputações, a falta de cuidado com os pés. Você imagina que o paciente com diabetes hoje, a cada 20 segundos, uma amputação é feita no mundo por conta do diabetes. E por que essas amputações? Explica o mecanismo. Então, o... Como é que se chega a essa situação? O grande problema, você disse bem no começo, o diabetes leva a neuropatia. O diabetes leva a problemas vasculares e esses pacientes acabam não sentindo dores e feridas nos pés, já tem uma menor circulação no pé, já é um paciente que tem mais propensão a ter infecções no pé e dessa maneira ele não sente, ele não examina o pé, o médico às vezes esquece de examinar o pé e isso tudo acontece quando ele dá uma topada, quando ele machuca o pé com algum objeto perfurante, ou seja, o paciente com diabetes tem que ter muito cuidado com os pés, andar sempre calçado e muito cuidado na hora de cortar as unhas, tem que ser cortado com o profissional, porque o risco aumenta muito na hora de cortar as unhas. E no caso das doenças cardiológicas e renais? Se você tem uma pessoa com diabetes e você consegue controlar a glicemia, isso significa que ela não vai ter essas doenças, essas complicações? É, uma boa pergunta. Controlar a glicemia é um primeiro passo. Essa pessoa tem que controlar a glicemia, controlar a hipertensão e controlar os níveis de colesterol do sangue. Se ela fizer os três, ela fica praticamente quase protegida da doença cardiovascular. O que acontece é que nem hipertensão tem sintoma, nem diabetes tem sintoma, nem colesterol alto tem sintoma. E automaticamente essas pessoas não entendem que o medicamento para essas três doenças deve ser contínuo. E chega no meio do tratamento, elas param. É só elas fazendo um exame de sangue, observar que o colesterol está bom, que a pressão está boa quando o médico mediu e que a glicose está boa, que elas simplesmente param de tomar o remédio. Esse talvez seja o grande problema que a gente tem do diabetes hoje. A falta de aderência ao tratamento. Então, se o médico prescreveu o remédio, mantenha o uso e faça exames, pelo menos três vezes ao ano, para saber se o controle está adequado. Olha, nós tínhamos, até a década de 30, não se sabia que a insulina existia. Exato. Então, as pessoas tinham diabetes, iam tendo as complicações e morriam, né? Exato. Não havia como controlar. E o controle era a dieta, nem atividade física se falava nessa época. Aí foi descoberta a insulina, começamos a dar a insulina para os doentes. Como é que o tratamento evoluiu da insulina exclusiva, com a única possibilidade de tratamento, para hoje? Olha, vou te dar um número interessante. Até o ano 2000, nós tínhamos três medicamentos para tratar diabetes. Três. Hoje, 18 anos depois, nós temos mais de 40 compostos novos para tratar diabetes. E são compostos, são medicamentos que não estão agora só simplesmente tratando a glicemia, como a insulina faz. A insulina baixa a glicose. Esses medicamentos hoje, eles não só diminuem a glicose, como eles vêm mostrando que eles diminuem o risco da pessoa ter infarto, o risco da pessoa se internar por um problema de insulina cardíaca, o risco da pessoa ter problema renal. Mas a gente não pode nunca esquecer da importância da reeducação alimentar. E nem da atividade física. São dois pilares no tratamento do diabetes. O diabetes é como se fosse uma cadeira com quatro pernas. É importante, cada perna dessa é, educação em diabetes, saber o que é a doença, saber como que ela se comporta, saber como a gente faz para combater, o uso da atividade física regular, o uso da reeducação alimentar e a manutenção do tratamento médico. Com essas quatro pernas bem firmes, o paciente fica sentadinho na cadeira e tem uma qualidade de vida, uma quantidade de vida muito boa. Agora, se tira qualquer perna da cadeira, a cadeira cai. A cadeira é a saúde do paciente com diabetes. Então, esses quatro pilares são fundamentais para que a gente tenha, possa conviver com uma doença que não tem cura, mas tem controle e tem um arsenal terapêutico muito bom hoje. Você disse que tem esses quatro pilares, né? É mais fácil você conseguir que os pacientes tomem essas medicações que protegem, que controlam a glicemia, protegem contra doenças cardiovasculares e renais, tomem regularmente, todos os dias e, ao mesmo tempo, controlem a alimentação e façam exercício. A parte da alimentação e do exercício é a mais difícil. Eu sempre falo para eles, olha, o medicamento que você está tomando é muito bom, te ajuda muito, mas você pode me ajudar mais ainda e se ajudar fazendo a reeducação alimentar e fazendo a atividade física. E as pessoas objetivam atividades físicas impossíveis de serem feitas, mas eu não tenho tempo de ir na academia. Não, mas você pode caminhar. Isso é fundamental. E outro problema é a reeducação alimentar. As pessoas com diabetes põem na cabeça que elas não podem comer nada que dá debaixo da terra. Não pode comer cenoura, não pode comer beterraba, não pode comer batata, não pode comer mandioca, não pode comer arroz, não pode comer pão, ou seja, e não pode comer muita fruta. O que acontece? Eles falam, quer saber? Já que eu não posso comer tudo, eu vou comer mesmo. E isso está errado. O paciente com diabetes pode comer um pouco de carboidrato, pode comer proteína, mas ele tem que ter uma dieta com menos gordura, com menos açúcar, mais verduras, mais legumes, evitar a quantidade de sucos, né? Usando o suco daqui, use a fruta, coma a fruta, com moderação, mas coma a fruta, evite os sucos. Então, são pequenas coisas que a reeducação alimentar já vai ser muito importante para esse paciente. Como é que você pode ter medicamentos que controlam a glicemia e reduzem o risco de doença cardiovascular e renal? Porque se você só controlar a glicemia, você não está atuando nas outras doenças. Como é que um medicamento só pode ficar? Pois é, essa foi uma grata surpresa. Em 2012, a gente teve a chegada no Brasil de medicamentos que ajudavam o controle do diabetes, expulsando o excesso de glicose do sangue pela urina. Coisa que se nós falássemos há 20 anos atrás isso, meu Deus, como que você vai tratar o diabetes aumentando a glicose na urina? E quando isso acontece, quando o medicamento favorece essa excreção de glicose na urina, ele favorece também a excreção de glicose, que é energético, ou seja, ele urina a glicose e perde peso. A excreção de sódio ajuda no controle da hipertensão arterial. E aí é interessante porque, diminuindo a quantidade de glicose, sódio e água no organismo, o trabalho do rim fica menor, fica melhor. Ele tem menos trabalho para metabolizar todos os nutrientes e todas as escórias que nós temos. Então, o fato de jogar a glicose fora pela urina ajuda no rim e também ajuda no coração, porque o coração, ele é um órgão que tem uma quantidade, ele precisa de muita energia da glicose, precisa de muita energia dos ácidos graxos, que são as moléculas de gordura. Tem que bater 70 vezes, 60 vezes por minuto. Por minuto, quantos anos? Então, ele tem todo um mecanismo de energia que ele se adaptou para não usar só a glicose. Ele usa outras fontes de energia. São essas fontes de energia que o medicamento acaba aumentando um pouquinho. E aí o coração se nutre melhor e tem um desempenho melhor. Fora que, pelo fato de ter uma ação diurética, o coração tem menos trabalho na hora de bater, porque o volume que ele tem que trabalhar é menor. Então, era um medicamento que simplesmente abaixava a glicose porque se urinava a glicose e daqui a pouco se descobriu que ele já perdia peso, que ele melhorava a hipertensão e melhorava o rim. E tudo isso depois se confirmou com os estudos de segurança cardiovascular. Então, hoje, o paciente que tem diabetes pode ficar tranquilo. Os medicamentos todos são muito estudados, porque isso é regra. Se não houver o estudo, não é comercializado. Lógico. Então, os medicamentos são seguros, são efetivos e ajudam o paciente como um todo. E são... tem muitos efeitos colaterais, né? Uma coisa que dá para o doente tomar regularmente, tocar a vida... Olha, os efeitos colaterais são pouquíssimos. Não causa hipoglicemia, que é outro problema, né? Quando você dava insulina... Uma gangorra, né? Sobe e desce. Exato. Dava insulina de manhã e o paciente tinha que almoçar uma. Se almoçasse uma e quinze, já estava com hipoglicemia. Esses medicamentos não causam isso, porque eles jogam a glicose em excesso fora. E aí, consequentemente, não tem uma queda rápida da glicose. E se a glicose está baixa, jogam menos glicose? Jogam menos glicose, porque ele impede uma parte da glicose que seja absorvida. É 30% só da glicose que é jogada fora. Os outros 70% estão garantindo lá a glicemia do paciente. O efeito colateral dessas medicações é que quem tem diabetes e quem já teve diabetes alto sabe que urina a glicose, porque o diabetes está muito alto e o organismo, numa tentativa desesperada, joga a glicose fora. Essas pessoas, geralmente, têm infecção na urina ou infecção genital quando tem ou um diabetes compensado ou quando usa esse medicamento. Agora, esse efeito colateral é minimizado com uma coisa que as pessoas, geralmente, já fazem há muito tempo, que chama-se higiene. Então, toda vez que for ao banheiro urinar, precisa secar direitinho, precisa tirar o excesso de urina para que não tenha esse tipo de infecção. O resto, o efeito colateral é muito pequeno. A segurança desses medicamentos é muito grande. Então, isso comprovado em todos os estudos que já foram publicados, inclusive agora, nesse último congresso de cardiologia, um estudo que mostrou eficácia, segurança do produto, mostrando toda a vantagem de a gente usar no paciente com diabetes. E o custo desses tratamentos? Ainda para o brasileiro é um custo alto, não é um custo muito elevado, mas é um custo que para a população de baixa renda ainda é um custo mais alto. Mas a sociedade brasileira de diabetes, a gente está brigando muito para que o governo entenda a importância desses medicamentos e coloque isso na rede, na rede pública, no SUS, porque o benefício que esses medicamentos estão trazendo para os pacientes não deve ser desprezado pelos direitos de saúde. Mas não está mais barato você tratar a doença dessa forma mais abrangente do que esperar ter ataques cardíacos, derrames cerebrais? Para você ter uma ideia, cada internação por infarto, entre internar, ficar na UTI, receber o tratamento, às vezes, por cateterismo ou por colocação de stent, sai por volta de 70 mil reais. Com 70 mil reais eu compro muito medicamento para esses pacientes. Então sai mais barato sim controlar o diabetes com um medicamento que age como um todo e dessa maneira evitar um gasto lá na frente. Então é isso que a gente está tentando mostrar para os dirigentes de saúde, para as pessoas que cuidam da nossa saúde, que vale a pena o uso dos medicamentos de uma maneira mais efetiva para evitar as complicações. Como é que você vê o tratamento do diabetes agora? Daqui em diante, para onde ele vai? Que caminhos ele vai percorrer? Eu vejo com muito bons olhos, eu vejo uma evolução muito grande no tratamento do diabetes nos próximos anos e, se Deus quiser, uma menor taxa de complicação. A nossa missão é diminuir as complicações do diabetes. Não é curar a doença, mas é diminuir as complicações. E para diminuir as complicações a gente precisa de um aliado muito grande, o paciente. E o paciente, ele não pode ser tão passivo assim. Ele tem que ser mais ativo, ele tem que participar do tratamento, ele faz parte do tratamento e ele é mais importante do que o médico, do que a nutricionista, do que a enfermeira, porque são atitudes dele que fazem com que a doença mude o cenário. Você acha que nós vamos, no futuro próximo, ou a médio prazo, pelo menos, ter uma pessoa que é diagnosticada com diabetes, ao redor dos 40 e poucos anos, e ter uma expectativa de vida igual a de quem não tem diabetes? Já. A gente já vai ter isso muito curto prazo. O diabetes não é mais uma sentença de morte. O diabetes é hoje uma doença perfeitamente controlável e que a gente consegue evitar as complicações. Então, na verdade, eu até brinco com meus pacientes, olha, pelo menos você ficou sabendo que tem diabetes. E a pessoa que não sabe, está exposta ao perigo sem saber. Você sabe que tem diabetes e se você se cuidar direito, você vai ter uma quantidade de vida e qualidade de vida. Eu só não entendo aquelas pessoas que falam, não, eu não tenho diabetes, eu posso comer de tudo. Não é assim. Não tem diabetes, mas tem obesidade, tem hipertensão, só não tem diabetes por um acaso. É, por enquanto. Por enquanto, daqui a pouco vai ter. Então, a reeducação alimentar, atividade física, não é exclusiva do paciente com diabetes, é pra todos. Mas quem tem diabetes sabe que tem que fazer isso e, consequentemente, vai viver muito mais, porque vai se controlar muito mais. Você acha que as pessoas que estão na faixa intermediária, a glicemia 110, 120, um risco alto de desenvolver diabetes, elas poderão se beneficiar de tratamentos desse tipo? Eu acho que sim. Essas pessoas, ainda a gente não tem estudos com essas drogas nessas pessoas. Está saindo do forno, mas daqui a pouco a gente vai ter. Mas essas pessoas que estão entre 100 e 125 de glicose têm o famoso pré-diabetes. Recentemente, o Ibope fez uma pesquisa mostrando que 57% das pessoas que têm diabetes hoje não sabiam que tinham pré-diabetes. E que 46% dos brasileiros desconhecem a entidade pré-diabetes. É uma entidade séria, é uma, como o nome já diz, quer dizer, é um pré-diabetes, a pessoa tem o risco muito alto de ter a doença, e ela tem que saber se tem pré-diabetes ou não. E aquela coisa, né, que o brasileiro tem muito, não, eu nem vou fazer exame, porque quem procura, acha. Não, quem procura, encontra a saúde, né? Então, isso é fundamental. Então, quem tem mais de 40 anos, tem obesidade abdominal, tem a barriguinha, tem hipertensão arterial, já teve algum problema cardiovascular, como um infarto, ou um AVC, ou alguma coisa vascular. Quem tem triglicérides alto, essa pessoa está no risco de ter pré-diabetes. Vai no posto de saúde, conversa com um clínico, pede uma glicemia para ele, e se a glicemia vier entre 100 e 125, cuide-se, perca peso, comece a fazer reeducação alimentar. Isso muda a sua vida. Você deixa de ter uma doença por duas atitudes simples, reeducação alimentar e atividade física. Quer dizer, não é um destino obrigatório. De jeito nenhum. E não é um destino obrigatório. As pessoas só têm que saber que elas estão em risco. Outro risco para pré-diabetes é a mulher que teve diabetes na gestação. Antigamente, não se fazia glicemia na gestação, não tinha um pré-natal tão completo como a gente tem hoje. Então, a dica para a pessoa, para a mulher, que, mas será que eu tenho pré-diabetes ou não? Será que eu tive diabetes gestacional? Teve filho com mais de 4 quilos? Certamente, teve diabetes gestacional. E se você teve filho com mais de 4 quilos, após a menopausa, você tem um risco muito grande de ter diabetes. Vá procurar ajuda, vá procurar o... saber se você tem ou não para se cuidar o mais rápido possível. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.